Já foi dito por alguém que não antecedeu que a reeleição é bem mais difícil do que a eleição. Agora vocês imaginam a nova reeleição entre eu e Ana Lúcia. Nós estamos no oitavo, amado, vamos passar por novo, com a graça de Deus e com o apoio do povo da nossa cidade. Queremos dizer aqui que nós, Fábio, que nós, Paulinho, esse povo que está aí, ele veio aqui para dizer, Fábio, parabéns pela sua gestão e Deus ilumine os próximos quatro anos, porque nós faremos uma cidade cada vez melhor. Muito obrigado. Valeu, senhores!